E FCM3 hoje e o tempo está se esgotando, acredito que os amigos e amigas investidores que estão estudando com a gente InfraCommerce aqui no canal Ações Moestres já saibam do que estou falando, mas vamos nesse vídeo então buscar mais pontos vamos aí trazer algumas outras especulações do mercado financeiro para que a gente possa então estar observando toda a movimentação para esta semana na InfraCommerce e FCM3, já começando o vídeo então focado claro na movimentação do IBOV hoje também, movimentação esperada aí, como falei para vocês, vídeos anteriores observando aí, arcabouço fiscal de olho na movimentação bolsa para baixo, no caso dólar para cima e estamos observando então Ibovespa na sexta-feira fechou em 130.299 pontos abertura no caso e fechamento em 129.992, então tivemos aí a movimentação menos 0,28, movimentação aí como já falei vocês, pessoal falando de 135.145 mil, mas aí começou a surgir a parte então do arcabouço fiscal onde estão aí de olho os grandes investidores, até tivemos aí informações da melhora da nota de crédito, da movimentação do país, mas como você observa faltam duas outras empresas aí estarem também se produtificando a estar melhorando ou não esta nota né então no caso já pegando aqui InfraCommerce para nós também aqui, fechamento de sexta-feira para que a gente possa dar respaldo para essa movimentação que estou assalentando falando para os amigos que a respeito então que a estamos aí vendo né o tempo esgotando o tic tac do relógio para InfraCommerce referente a várias notícias, várias informações que surgiram junto ali a parte também também focada né na movimentação ali do RI da empresa para que a gente possa continuar nossa cronologia movimentação então fechamento sexta-feira tivemos aí abertura em 0,16 centavos tivemos aí uma tentativa da melhora da cotação 0,17 centavos mas vendo todo o mercado aí também na maioria do dia do intraday sendo corrigido, day trade, muita movimentação estamos observando o volume junto a vários ativos, InfraCommerce é um deles está sendo aí vou mostrar logo mais vídeos futuros para vocês também o que estamos acompanhando né na movimentação do ativo então 0,16 centavos o fechamento da InfraCommerce na sexta-feira então é legal como falam vocês sempre estarmos de olho na movimentação pegando aqui parte que nos interessa do RI da empresa né você pode estar aí fazendo todo esse passo a passo como já falei com vocês observando aí ó calendário de eventos né que vem pela frente informação última no dia 10 de julho de 2024 informação que é interessante para nós também aqui ó veio então no dia 22 de maio que vamos aqui comentar com vocês aqui neste vídeo e claro já agradecendo os amigos da comunidade do canal Ações e Moedas sempre parceiro aqui se você é novo no canal já aproveite já se inscreva também clique no like motivando o canal o amigo Fábio monitor vem falando também boa tarde estou com mil cotas né em preço médio de 0,27 centavos esperando se recuperar aproveite coloca nos comentários você também se você está observando com o amigo Fábio aqui a espera da recuperação da InfraCommerce mas como estamos falando você nesse movimento aqui que o tempo está acabando já vem mais acredito aí volatilidade para que a gente possa estar detalhando esses dias né Lúcio Ivaldo também vem falando boa noite eu tô no zero a zero no ativo amigo Max também agradecendo já deixou o seu like aqui para o canal Ações e Moedas recebeu o coraçãozinho roxo aqui queria eu então amigo Max falando estar no zero a zero junto a InfraCommerce ativo claro que sabemos aí que era para o médio longo prazo claro mas se vem uma aumentação positiva para nós estamos estudando diariamente observando ativo observando todo um comparativo aqui vamos dizer assim claro é um unicórnio branco né a InfraCommerce no seu segmento mas estamos vendo aí outras oportunidades no mercado performando um pouco melhor e claro cada um ver o que é interessante para a sua estratégia sempre porque o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda qualquer ativo mas sim estamos aí trocando sempre boas ideias amigo Eder Raimundo a dois né falando que o preço médio está em 0,90 tá com 1.800 ações eu estou com o preço médio do 0,59 se não me engano né 1.500 ações também a João Genésio vem falando né é que bagunça essa empresa né só no Brasil a InfraCommerce no caso aqui parecendo a segunda Oi observando todo o turnaround da bolsa claro você tem que estar de olho fazendo um comparativo como já falei para vocês é que o amigo Genésio faz um comparativo vendo também não é do mesmo segmento mas movimentação que trouxe muitas e muitas informações no mercado da Oi BR3 também marcenaria SR construção né vem falando agora é hora de comprar que ninguém quer é ir as compras esperar para ver a InfraCommerce vídeo anterior também falado para vocês referente ao vários pontos aqui se você não viu como sempre falo para vocês tem muita cronologia a L3 também informações ambipar também pegamos aqui o movimento legal nela na parte de 300 por cento mas foi a mil por cento essa ação azul informações interessantes também de sua volatilidade entre outros ativos aí também aqui enriquecendo também aos 40 anos se você não viu aproveite também tem mais informações para você também está estudando a sua faixa etária vamos ver assim como pode estar também buscando melhores maneiras né sempre de potencializar o seu capital amigo Williams farias agradecendo também pelo like recebeu já o coraçãozinho roxo para investir na InfraCommerce faz um tempinho né nem olha a cotação mas quanto está parei quando estava na casa de um real não tinha mil e sessenta ações né e aqui no caso 0,50 centavos estamos vendo aqui InfraCommerce na casa de 0,16 centavos no momento da gravação né o amigo também R filho vem falando paciência galera paciência esse papel para longo prazo põe longo prazo nisso já salientou a gente paredes aqui ó estou arrumando a casa né aí claro vai até ter várias mudanças tivemos aí informações recentes citados como eu falei você já mudou também a parte operacional o parte focada né é nessa melhoria vamos dizer assim onde temos o pavão só na parte é nacional temos agora também na administração que estava com o Ivan agora outro profissional também competente da parte da América Latina agora só focado e também é observando né que o Ivan também está na presidência não saiu da empresa outro ponto interessante né lembrando então que é uma empresa de telecomunicações e possui geração de receita na América do Sul né 164,35 milhões 63% né e o Brasil 100,73 milhões acho difícil acho que acho que acho difícil deixar estar quebrando a infracommerce amigo Max né falando aqui dois mil e cinquenta né o amigo aqui também Felipe deu uma risadinha aqui é falando a respeito da que ele acha da cotação da infracommerce aproveite como fala você sempre já participa deixando seus comentários e na parte focada como fala vocês aqui das informações né que estão aí no Tik Tok e do do da movimentação do relógio temos aí que a comunicado ao mercado no ofício B3 cotações abaixo de um real por unidade isso aqui é um ponto bem interessante lembrando a todos hoje dia 13 no caso de outubro então estamos vendo aí a a movimentação que já veio foi salientada mas é bom relembrar aqui ó São Paulo 22 de maio né a infracommerce então a falando a respeito que por meio de ofício a B3 solicitou então a companhia né que divulgasse então ao mercado até dia 23 de maio de 24 foi o que aconteceu o teor desse ofício os procedimentos e o cronograma né que serão adotados para enquadrar a cotação das ações de sua emissão no caso a IF CM3 tomasse as medidas cabíveis né para enquadrar a cotação em suas ações acima de um real até o dia 8 de novembro de 2024 então lembrando a todos novamente hoje dia 13 então estamos aí vendo a movimentação já pegando aqui ó parte do calendário também para que a gente possa já estar vendo que estou falando para os amigos também hoje sendo domingo temos aí segunda-feira temos uma semana duas semanas três semanas na quarta semana de pregão você então tem aí um total de 20 dias úteis de pregão né sendo aí o dia 8 de novembro onde nada mais nada menos aí temos que estar observando o que a infracommerce tem o prazo no caso aqui ó a entendimento ofício né a companhia informe então a disponibilização no caso do anexo né que já foi lido aqui no canal também a esse comunicado ao mercado cópia do ofício recebido também no caso falando a determinadas medidas no âmbito né de seu plano estratégico que isso aqui nos interessa cujo resultado eleve a cotação das ações acima de um real então estamos aí de olho e faltando aí 20 pregões onde já falei mas vou falar novamente para os amigos estamos aqui com a cotação de 0,16 centavos então qual pode ser aí a movimentação da empresa no caso vou ler novamente para vocês aqui ó observando no caso né a está avaliando a tomada da determinadas medidas no âmbito de seu plano estratégico cujo cujo resultado eleve a cotação das ações acima de um real então o tempo está passando faltando aí 20 pregões para que novamente a cvm possa estar a fazendo toda essa parte de análise trocando a boas ideias com a empresa também com a parte ali da parte da administração né e em termos de procedimentos e cronograma seguirá então monitorando a cotação de suas ações e avaliará então ao longo ao longo dos próximos meses e em prazo exequível né até a data limite do dia 8 de novembro então as alternativas para o reenquadramento tempestivo né da cotação das ações ao seu patamar mínimo e assim então foi necessário e aplicado então acreditamos aí que pode ficar para 2025 uma possível movimentação faltando da 20 pregões é legal que a gente possa com falar vocês observarmos a toda essa cronologia pode acontecer muita movimentação na bolsa ou não observando com fala vocês né nesse ponto onde está deixando todos os investidores apreensivos a parte focada na selic estavam sendo falados 11 75 12 agora já parece que na casa de 13 por cento para 2025 então deixa o mercado aí a no compasso de espera por mais informações que vem aí do Banco Central né podendo trazer mais algumas informações que possam ou não estar aí dando uma visibilidade para o mercado e para empresa também que estamos de olho em outro gatilho muito interessante que nada mais é que o resultado do terceiro trimestre de dois mil e vinte e quatro então aproveite que você vê que pode estar acontecendo junto a infracônio para que ela possa estar saindo então dessa possibilidade de um grupamento de ações temos até o dia onze dia oito no caso né é de novembro conforme a vocês para estarmos vendo algum posicionamento e também já pode estar vindo focado aí a parte do terceiro resultado trimestre 24 então amigos é um vídeo bem rápido focado na infracômercy esse ponto é bem interessante já estou trazendo para vocês aí com uma antecedência de 20 pregões para que você possa estar novamente é focado né em estar observando com o mercado está reagindo algumas informações que que surgiram recentemente né aqui citadas pelo pessoal no caso aqui ó a novo general manager que vem recentemente no dia onze de setembro é um ponto também que esperar alguma outra volatilidade junto ao mercado mas como fala vocês o mercado já vem se dando sua antecipação aos movimentos né então agora fica para nós esses dois pontos a num curto prazo então amigos um vídeo bem rápido focado obrigado pela parceria de vocês até mais